Um que toca um instrumento, que canta, que ouve música, que gosta de música, ele entra numa situação completamente diferente e muitas vezes quando não se fala a mesma língua, quando se tem uma religião diferente, uma filosofia diferente, a música é capaz de ouvir. Achei muito bonito e exatamente vai criando, e aí o nome eu acho que é muito apropriado, sou a alma, a alma da paz, a alma da paz é a união exatamente da diversidade, como a música é, uma orquestra, são tantos instrumentos, cada um toca por si, mas depois unidos, eles dão a melodia e dão a beleza, a harmonia e trazem a paz no final. E aí? E aí? E aí?